Ana, Ana, você tem que me falar de novo. Eu tenho que me arrumar de trabalho. A gente se beijou. Uma vez. Só uma vez? Que estranho. Estranho não chega nem perto. Aham. E um casaco novo. Tchau. Oi. Taylor, não é? Boa noite, senhorita Stewart. O Sr. Green vai nos encontrar no local. Boa noite, Anastácia. É você que vai pilotar? Agora você está presa. Novembro 124, Charlie Tango pronto para decolar. Entendido, Charlie Tango. Sua rota de voo a Seattle está liberada. Seattle? É para onde a gente vai? Tchau. 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 Tchau.